A situação é crítica, né? Trabalhemos o dia, chegamos aqui 5 horas da manhã, se tiver chovendo, trabalhamos juntos, né? No decorrer do nosso dia, e assim fica, né? Porque estamos perdendo tempo aí dos casos da prefeitura do Toco Alegre. Funciona, tudo estragado. É difícil estar funcionando. Até mesmo para as pessoas que necessitam, né? Daqui no terminal, né? Não tem como descer elevador, que anda de cadeira de roda. É uma vergonha. Melhorias que deveria ter é a segurança, né? Que todo mundo reclama de um policiamento aqui no dia. E também a proteção do teto, né? A gente vai ter muitos dias ainda de chuva pela frente. Tem estudantes, tem trabalhadores, os jovens. E não tem segurança nenhuma para ficar no fio de chuva aqui pegando o... Então é de hoje, né? Para você, a gente tem que jantar assim.